Hoje, a gente vai fazer o cabelo e a maquiagem juntas pra eu parecer bonita e elegante em 5 minutinhos. Eu quero te mostrar o penteado que eu mais faço e a maquiagem basiquinha que funciona pra todo mundo e bem rápida. Oi, pintinhas! Tudo bem? Oi, gurinhas! E aí? Olha só, a gente vai começar com o cabelo, porque o cabelo é o que eu menos suporto. Deixa eu te dar um contexto. Eu tenho que testar hoje uma linha de shampoo e condicionador, de uma marca que eu adoro, baratinha. E eu tô com as pontas, ó, pode. Hoje é dia de lavar o cabelo, você sabe que tem toda essa questão aqui dentro da minha rotina, né? Mas tudo bem, depois a gente lava. Só que agora eu tenho muitas coisas pra fazer aqui no escritório e eu preciso tá bonita rápido. Reuniões, gravações, etc, etc, etc. O que que tu vai precisar? De um pente pra dividir o teu cabelo aqui no meio, ó. Deixa bem retinho, tá? É aquele penteadinho bem fácil, sabe? Aquele rabo baixo, chique, ótimo pro dia que teu cabelo tá sujo, o dia que o cabelo não se acertou, que a franja não se acertou, sabe? Tu vai ver que vai salvar tua vida. Claro que tu vai ter que passar aí um shampoozinho seco, se tu preferir. Ou um perfume de cabelo. Na verdade, perfume de cabelo é indispensável. E tu vai deixar, tipo assim, ó, um dedinho, sabe? No restante tu vai pentear pra trás. Tá, esse é o primeiro passo. Assim. Agora, presta atenção, que senão tu vai perder. Tu vai precisar dessas escovas assim, ó. Não precisa tá podre, igual a minha. Ela pode tá mais limpinha, tá? Pode ser mais nova também. Essa é mais, gente, não sei, uma escova de madeira. Só que ela tem essas cerdas aqui dentro, ó. Como se fosse um negócio de lustrar calçado. Tu entende? Porque essa segunda sede, ela agarra no cabelo e faz ficar bem grudadinho. Lembra de pentear aqui as laterais também, ó. Pra todos esses cabelinhos aqui da lateral também ir pra trás. Ok. Último passo. Na verdade, dois últimos passos. Borrachinha de cabelo, já no pulso. E tu vai usar também o hair spray. Esse aqui é da Charmin. Não tem perfume. E eu gosto porque esse aqui é extra forte. E eu compro bem grandão assim. E aplico, gente. Como o cabelo tá sujo, não tem problema aplicar bastante. Aqui, ó. Principalmente nessa lateral. Olha como eu sou sensível. Já fiquei vermelha. Mas é assim mesmo. Cabelinho novo aqui, ó. Maceta. Fixador no cabelinho novo. É isso. Antes de secar, tu já vai começar a pentear. Nossa, gente. Sério. Essa escova faz 50% do trabalho. 30% é o spray. E o restante é o teu trabalho braçal, né? Que vai precisar. Ó, tu vai escovando e vai puxando assim com a tua mão também pra tu ir sentindo caso tenha alguma parte que tá ficando embaraçada, tá? Porque às vezes acontece. Tipo aqui em cima, ó. Que eu não penteei ainda. Aí, a altura do rabo, tu que vai escolher. Mas eu não gosto quando ele fica muito perto da nuca. Eu acho que fica meio religioso demais pra mim, tá? Se tu gosta, tu faz. Não tem problema. Mas pra mim, eu gosto um pouquinho mais alto. Ó. Tipo assim, ó. Uma palma da mão de distância da nuca. Não sei se deu pra ver. Espero que sim. E agora, com a tua borrachinha do cabelo, é só apertar bastante. Tu pode sim, se tu quiser, dar um acabamento com um pouquinho do teu cabelo. Eu não vou fazer isso hoje, tá? Mas, tu pode sim pegar uma mechinha e enrolar na borrachinha. E prender com uma presilha ou com um grampo de cabelo. Pra ficar assim, mais sofisticado até olhando de costas, sabe? Mas, é sobre isso. Ó. Já temos aqui um rostinho bem limpo. Bem valorizando os teus traços mesmo, tá? E aí, só finalizo com mais spray. Porque é pro cabelo não sair do lugar. É pra ele ficar intacto. Agora, a gente vai pra maquiagem. Ó, o que a gente vai fazer. Tu vai pegar uma bruma. Eu peguei essa aqui da Petrize. Ela é uma bruma que deixa o rosto bem hidratadinho, mas com a oleosidade controlada. Aplico no rosto inteiro. Deixo secar. E já vou vir com o meu hidratante de recuperação. Esse aqui é o Embryolise. Eu comprei numa loja lá da 25 de março. Na verdade, eles me enviaram. Vou colocar o nomezinho da loja aqui no box de informações. Informações que dizem que é a Cefra da 25 de março, tá? É a loja de uns amigos meus. Super confiável. Muito legal. E aí, como eu tô usando retinol, você sabe que eu uso. Eu sou uma safada e já me queimei várias vezes com retinol, né? Pois é. Agora, eu cuido muito. Tô aplicando duas vezes por semana só. E nos outros dias, eu hidrato bastante. Pra minha pele não ficar hipersensível. Não sentir nenhuma falta. E eu parar de me queimar, né, gurias? Ai, não, olha. Sério, às vezes só dando com um gato na minha cabeça. Pra eu deixar de ser doido. Vou aplicar o protetor solar da Numbuzin. Ele tá acabando. Tô muito triste. Tem que comprar um novo. Tá acabando, gente. Vocês tão vendo? E ele é muito bom. Ele é bem hidratante, assim, sabe? Geladinho. É o meu hidratante favorito. De aplicar, assim, antes da maquiagem do dia a dia. Porque ele espalha muito fácil. Ele não vai arder o teu olho. Eu também tenho esse problema. Acho que a maioria das pessoas tem o problema do protetor solar queimar o zóio. E esse não queima. Ainda mais que eu uso lente de contato, né? Porque eu sou miúpe. E mesmo assim, nem tchum, nem tchau. Enquanto a pele vai absorvendo, vocês podem ver que meu pelo tá diferente da sobrancelha, né? Eu fiz brow lamination. Com a brow lamination, eu consigo utilizar um gelzinho de sobrancelha mais comum. Não preciso usar sabonete. Que você sabe que eu também já não tô usando muito. E nem o meu gelzinho creminho aquele, sabe? Eu deixo pra quando o pelo tiver um pouco mais resistente. Porque o pelo da minha sobrancelha é bem grosso. Então ele é bem resistente, sabe? Como ela tá bem maleável por conta da brow lamination, a gente vai usar um produtinho mais leve. Que inclusive vai ser esse produtinho aqui da Vult, que em nenhuma outra circunstância eu conseguiria usar. Quer dizer, conseguir usar, consigo, né? Depende do objetivo. Mas assim, de deixar o pelinho pra cima, ele não segura. Mas como o meu pelo tá bem maleável, ele é um produtinho muito legal. Vou aplicar assim pra cima. E trazendo o pelinho pra baixo depois, tá? Mesma coisa, ó. Penteia pra cima. E depois vem trazendo ele um pouquinho pra diagonal. E abaixa o pelinho. Pra não deixar tão arrepiadinha, sabe? Senão a gente fica assim, ó. Assustadinha. Como essa maquiagem é pra ser super básica, eu vou usar essa base aqui da Nina Makeup, gurias. Por quê? Ela é uma segunda pele. E eu vou usar bem pouquinho. Então, algumas gotinhas aqui, ó. Aqui. E o restante a gente aplica no rosto todo. E como a esponja é bem grande, gurias. A gente só vai espalhar sem se preocupar se tá ficando uma cobertura grossa. Ou não, até porque não vai ficar. É só pra uniformizar. Inclusive, a gente pode até arrastar esse pigmento. Porque como é um produto muito fino, ele não vai ficar marcado. Não vai arrastar o que tá embaixo, sabe? Aliás, só tem hidratante e protetor solar que não é um protetor solar mate. Então, não vai esfarelar. Porque tem todas essas questões, né? Quando a gente fala pra não arrastar a base, a gente quer dizer que a gente não pode arrastar o produto que tá embaixo. E se o produto for muito mate, um protetor solar mate, vai esfarelar. Mas nesse caso, isso não vai acontecer. Tanto é que não aconteceu. Mas consegui fazer uma camadinha fina por todo o rosto. Nos lugares que eu quero mais cobertura, a gente vem direto com o corretivo. E eu vou usar o da Hair Beauty mesmo. O meu é na cor 180, o Orbe. Vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui na testa, queixinho. Na lateral, assim, ó. Já é suficiente. Gente, começo com o queixo. Porque esse da olheira, como eu quero mais cobertura, a gente deixa secando um pouquinho. Porque ele dá uma encorpada. Entende? E aí, quando a gente vai espalhar, ele fica... Não é que ele fica com mais cobertura. Mas ele fica mais pastosinho. E assim, o visual de maior cobertura, ele permanece, sabe? Porque, tipo assim, a gente tá com uma esponja molhada. Então, querendo ou não, vai diluir o produto muito líquido. Se ele tá um pouco mais pastosinho, a esponja não tem o poder de diluir. Batidinhas e é isso. Ai, esse corretivo é muito lindo. Aplica na pálpebra também, tá? É pra tu ficar com cara de rica. Aqui. E aqui. Com a pelezinha. Hum, com essa carinha de natural, de quem vai na dermatologista, de 6 em 6 meses, regularmente. Ficou linda a pele. Eu adoro essa pele mais leve. E ela é super rapidinha. Enquanto a pele tá úmida, a gente vai vir com esse blush. Gente, eu tô apaixonada nessa cor. Olha isso. É um tom de rosa um pouco mais fechado. Esse aqui é o Good Times. Vou pegar um pincel com as cerdas bem molinhas. Ó, por cima, assim. E a gente vai aplicar na lateral do rosto. Evita aplicar aqui na bochecha. É mais na lateral. Por quê? Como a gente tá utilizando um tom de rosa muito infantil, muito delicado. Se a gente aplica na frente da tua maçã, a tua maquiagem todinha vai ficar infantil, sabe, gurias? Vai ficar parecendo uma palhacinha de aniversário. E quando a gente consegue trabalhar com o blush na lateral, além de manter a sofisticação do look, a gente consegue também trabalhar com mais cores. Olha que lindo. Tu imagina. Capaz que eu não vou usar isso aqui, guria. Só que se eu colocar aqui na frente, pode ser que o meu look fique mais infantil. Se tu é adolescente, se tu quer parecer mais nova, não tem problema nenhum. Tu pode usar essa técnica. Aplica aqui no início. Mas eu não quero. Eu quero que as pessoas me levem a sério. Tu tá entendendo? Tô brincando. E agora eu vou usar um contorninho. Esse aqui é o 60%. Eu não sei se eu vou usar esse ou se eu vou usar outro, tá? Vou pensar. Tem que pensar rápido. Vou trocar. Acho que eu exagerei. Vou usar o... Ai, vou misturar os dois. O 40% e o 60%. Vou pegar aqui um pouquinho. Um, dois. E o mais clarinho. Colocar no meio, tá? Esse aqui é o Bipit Cacau. Da Bruna Malheiros. Que eu adoro. Aqui. Pincelzinho Dual Fiber. Já vou aplicando com batidinhas. Porque é um produtinho mais cremoso também. Então ele espalha melhor assim. Ai, gostei da misturinha das cores. Eu tô louca que ela lance mais cores. Até pra eu conseguir usar em mais tons de pele, né? Traz aqui o restante pra tua testa, tá? Não precisa ser uma coisa muito marcadinha. E só termina de aplicar aqui embaixo. Deu. Nada demais. Aí, ó o truque. Venho com pincelão. Gente, o pincelão, assim, grandão. Por que que ele funciona? Porque tu aplica de uma forma mais rápida. E sem muita pigmentação ou precisão. Um produto escuro. Pincel grande com contorno, assim. Tira bem o excesso. Olha aqui, ó. Tu só dá umas batidinhas. Ele já vai pegar. Já vai ficar esfumado. Tá entendendo? Olha só. Pega a testa inteirinha aqui, ó. Não fica marcada. A lateral todinha também. Esse pincel da Quentes Berenice, ele é muito bom. E aqui, ó. Pro dia a dia, não existe coisa mais prática de tu fazer isso. E é sobre. E posso até retocar meu blush. Inclusive, vou, ó. Bem aqui. Esse blushzinho, tua coisa mais bonitinha. Muito meigo. Prontinho. Pintas. Iluminador, né? Não sei se tu reparou. Eu não passei. Antes de selar a pele, eu vou usar o iluminador da Hair Beauty, que é um iluminador mais rosado. Esse aqui é o Mesmerize. Cara, tava na promoção. Na Sephora. Não sei se ainda está. Duas gotinhas. E vou pegar um pincel, eu acho, pra espalhar. Será? Acho que esse aqui, ó. O mesmo do contorno. E dá batidinhas. Olha que preciosidade. Que lindo. Pra selar essa pele sem perder o vício, e ainda a gente continuar com esse glow, eu vou fazer um truque milenar, que eu acho que eu ensinei pra vocês, 2018, 2017. Que foi na época que eu aprendi. E eu sempre trago todas as novidades que eu aprendo pra ti, né? Tu vai misturar o pó solto e um iluminador, tá? Claro que tem que ter mais quantidade de pó solto do que iluminador. Assim a gente vai conseguir selar a pele, e deixar um vício, um brilhinho, um troço, uma coisa. Mas não pode aplicar muito, senão tu vai parecer um vampirinho queimado do sol, tá? Todo brilhoso. Ó, vou deixar uma quantidade assim de pó. E o que tem de brilho aqui nessa tampinha, eu vou colocar um pouquinho. E deu. Mistura, mistura. Pode ser com um pincelzinho, não tem problema. E agora, amor, só aplicar nas regiões onde tu quer selar. Eu vou deixar bem seladinha essa região abaixo dos olhos, porque em mim é onde mais acumula. No nariz também tende a sair com mais facilidade. Deixa bem sequinha essa região. E o pó rosa, gurias, faz muita diferença, tá? Neste caso, desta make, para mim, que eu tô usando tudo meio rosadinho. Aqui um pouquinho no bolso. Testinha. Ah, e vou aplicar também na pálpebra. Já que a sombra vai ser uma coisa muito, muito, muito que delicada. Ó, tira assim o acúmulo. E maceta a pozinho nela. E a gente vai deixar, tá? Nos lábios. Olha só. Quando é um dia assim, é tipo, ai, tô com uma roupinha preta, uma roupinha branca, tipo hoje, aí eu já tô toda clean, tô toda uma coisa assim. Gosto, e gosto muito, de um lábio um pouco mais em evidência. Mas tu pode fazer um lip combo nudes aí, que eu já ensinei pra vocês em vários vídeos. Mas o lip combo de hoje vai ser esse lápis labial toda colorida, da Quintes Berenice, na cor, não, beige atração. E a gente vai usar esse produtinho aqui, que é o BT Creamy, que é num tom chamado Panna Cotta, que é um tom de vermelho, roxo, um tom de vinho clássico. Contornar os lábios. Sabe por que eu gosto de contornar? Principalmente quando eu uso o BT Creamy, porque ele é um produto muito leve. Então ele dá uma vazadinha, assim, pra pele. E o lápis, ele ajuda a conter o produto no lugar. E desenha a boca, né, amore? Ó, ai gente, essa cor é tão linda. Inclusive ele é multifuncional e a gente vai usar nos olhos também. E agora, esse produtinho da Bruna, a gente tira um pouquinho do excesso e aplica aqui, ó. Ah, que linda! Cheguei a ficar sem ar. Olha isso! Jesus Christo. J.C. Cristo. Ó. Não fica uma coisa assim... Fala. Fala, cachorra. Hum, meu Deus. Obcecada. Ah! O-bi-ce-ca-da. Vamos tirar o excesso de tudo isso, com um pincelzinho, dando batidinhas. Cuidando pra não aplicar em cima do iluminador, porque como esse iluminador, ele é cremoso, se tu aplicar pó por cima, ele vai selar, né? Aí vai sumir. Aí não dá. Tu deve estar se perguntando, tá, tá? Tu disse que essa maquiagem era em cinco minutos. Eu tô te explicando? Então assim, tu te aquieta. Ó, não pisca, que tu vai perder. Lapisinho, que tu aplicou nos lábios, aplica na pálpebra. Eu gosto desse porque tem um tonzinho de marrom. Esfuma. Olha como ele é fácil de esfumar. Apaixonada, tá? E pode ser aplicado com o blush também, mas hoje eu quis um mais rosinha. Fez a base do teu esfumado, ou seja, deixou esse esfumado bem difuso, bem, sabe, assim, clareando. Nada de nada. Vai vir com um lápis marrom mais escuro. Esse aqui é da Nath, capelo. E vai aplicar bem na raiz. Aham, tu tá fazendo um degradê de lápis. Te juro que não é difícil e que fica lindo. Pode ser duas sombras também. Aplica uma sombra clarinha e depois vem com uma mais escura, rente aos cílios e esfuma. Olha isso. Tá? Pra ti, vou fazer do outro lado aqui bem rapidinho. Pode utilizar um esfumadinho mais colorido ou mais neutro, tá? Nessa hora, assim, tu que decide. Olha que lindo que eu tô... Eu achei que com alongamento eu nunca mais ia ficar assim. Vocês ignorem, tá? Vou fazer minhas unhas na terça-feira. E agora, muita máscara de cílios. E aí, tu pode se perguntar. Ai, Tata, o que é mais bonito? Aprender a colocar uns cílios pros x-sos ou aprender a aplicar máscara de cílios? Aprender a aplicar máscara de cílios. E descobrir o combo de máscara de cílios, igual o lip combo dos teus lábios, que tu gosta mais. Eu tô usando esse combinho atualmente, esse aqui da Maybelline e essa aqui é da... do Boticário, tá? É o Volume Extreme e esse aqui é o da Maybelline Lash Sensational. Não sei falar. Eu vou começar com a da Maybelline, porque ela tem esse aplicador mais fininho. O produto dela é mais grudentinho. Então eu acho que, mesmo o aplicador sendo fininho, ela entrega bastante volume e penteia, sabe? Eu adoro. Olha como já fica bonito. Ui, a minha barriga tá roncando, desculpa. E agora, um pouquinho da da Maybelline. Ou, e agora um pouquinho do Boticário. Ai, cara, sério, como é que eu posso ser tão lenta? Não, olha. E não importa, posso gravar de manhã, de tarde, de noite. O cérebro é lento. Acho que é tanta coisa processando ao mesmo tempo que ele... Eu não sei como é que eu não saio por aí fazendo barulho e soltando fumaça. Sério. Porque eu acho que é exatamente isso que o meu corpo gostaria. De tanta coisa processando ao mesmo tempo. E cílios inferiores também, tá? Pra ter uma carinha de elegante, pra mim, eu acho completamente elegante. Máscara em cima e embaixo. Ó. Parece que abre o olhar. Ó, vou pegar um iluminadorzinho seco. Seco, compacto. Só pra aplicar aqui por cima. Aqui. Tô usando o da Benefit, tá? O cookie. E, gente, é sobre isso. Como parecer um pouco mais elegante. Elegante. Bonita. Com a maquiagem com bastante acabamento. Com bastante estrutura, mas rápida. Demorou, porque eu tô te explicando. Mas juro que é muito rápido. São elementos da maquiagem que deixa tudo mais elegante, né? O mesmo lápis dos lábios, combinando com o lápis dos olhos. A maçã e a bochecha, combinando. Tudo nesse contexto. Tudo mais monocromático. O cabelo baixinho também. Eu acho lindo. Vocês pediam muito pra eu ensinar pra vocês. Apesar de ser muito, muito simples, né? Sempre tem uma coisinha ou outra que vocês não sabem. E os meus truques eu contei hoje todos pra vocês. E é isso, garinhas. Eu espero demais que tu tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo se tu queria muito saber uma maquiagem desse tipo pra tu usar no dia a dia, no trabalho. Ou pra sair rapidinho em algum lugar. Eu quero te convidar a te inscrever no meu canal pra gente chegar a um milhão de inscritos esse ano. Um beijo pra ti. Fica com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau.